Então galera, falar aqui hoje do resultado do AGP Jacksonville E como vocês puderam ver no último vídeo que eu postei Vou deixar o link aqui ou na descrição, dá uma olhada aqui e o link tá em algum lugar Estou, bota o link aqui ou aqui, sei lá, bota o link em algum lugar Aí eu perguntei aos moleque como é que foram lá, o que eles sentiram, o que a gente usou no treino Que ajudou eles na luta pra gente fazer de novo, pra gente melhorar E pedi a eles o feedback E como vocês podem ver aqui nas fotos que vai aparecer aqui do lado O Marcos e o João fecharam a categoria pena A primeira luta do Marquinho foi com o Giovanni Carvalho da America Top Team E parece que ele se deu muito bem ali, pegando os pontos e segurando, fazendo bem a retenção O que a gente vinha treinando, vocês puderam ver A segunda luta dele, ele lutou com o tal de Henrique Lima Que ele já ganhou do Miau e tudo, esse cara aí é muito duro O cara raspou o Marquinho, eles puxaram junto, o Marquinho subiu, o cara raspou o Marquinho Mas isso que a gente estava treinando aqui, a importância de saber a hora certa de raspar A importância de fazer a retenção O cara raspou ele muito cedo Então o Marquinho fez a retenção bem ali, buscou os pontos no final E acabou levando essa luta aí Aí na outra luta ele fechou com o João O Marquinho deixou o João passar pra final com o Sebastian Serpa E onde o João acabou levando a melhor aí, e o Marquinho também ganhou a repescagem Então os dois acabaram levando aí O Marquinho levou a bronze da repescagem, o João levou o ouro O que foi um resultado positivo aí pro nosso time A gente vinha treinando exatamente pra fechar esse pódio E agora a gente está se preparando pro Orlando Open Onde eu e mais dois alunos nossos aqui vamos lutar E vamos ver, já já eu trago o resultado E todo o preparo desse camp aí que a gente fez pro Gui e pro Nogui Pro Orlando Open, valeu? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você quer ver Se você está gostando, coisas que a gente pode melhorar E a gente vai trazer aí pra vocês, beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho